Ela, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Indio, indio, come jota, indio, come jota Soca, 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 se ninguém te preocupas Elite, bota, soca, 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 soca Ela pode, ela pode, ela pode na dezessor, na dezessor DJ MK3, o moleque é muito f**a Ela gosta, é cuceca, no fique o teu oito Ela pode, ela se dá, 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 se dá. Um, dois, três Um, dois, três O que você quer dizer? Oh, o que você quer dizer? Ah, sim. Ok. Ok. O que você quer dizer? Pois não! o problema. Se você não me esqueça. Eu tenho que te ensinar. Eu não sei. Eu não sou. Eu não sou. Eu já não sei. Eu já conheço algumas coisas aqui, porque não vou ficar mais parecendo. Eu já não vou ficar muito bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é?